Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave, então pessoal, é o seguinte Vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar conseguindo essa camisa de graça no Roblox Que basicamente é Connect 2022, é uma camiseta, certo? Uma camiseta 3D E pra conseguir esta camisa, galera, você vai precisar entrar neste mapa Que o link vai estar na descrição pra vocês, tá certo? Não importa se você está no PC, celular ou notebook, clicou no link e você vem pra cá pro Roblox Servidor por enquanto, que o mapa foi aberto recentemente, certo? Não tem servidor VIP, servidores privados grátis, mas aparentemente no futuro vai ter, certo? Então a única opção que por enquanto tem é só você jogar aqui em servidor público Pra ganhar o item é bem simples, galera, você não vai precisar fazer nenhuma missão, tá certo? Como vocês podem ver aqui no canto, na direita na tela, vai ter um contador, galera Falta 12 minutos pra mim Quando esse contador acabar, basicamente você vai estar ganhando um emblema E o item vai pra tua conta, é basicamente isso Você vai precisar entrar nesse mapa e ficar por 15 minutos no mapa, certo? Só você ver a descrição do emblema Você passou 15 minutos no Connect Chat Que basicamente é o Connect Space aqui, que é esse mapa, certo? Então é só ficar 15 minutos no mapa que você ganha este item aqui e o emblema, certo? Do item É muito simples, galera, muito simples mesmo Agora pra finalizar no vídeo aqui de bônus Fique esperto no canal, galera, porque amanhã, sexta-feira, dia 17 do 6 Nesse evento da Samsung, galera, Samsung Super Star Galaxy Vai ter esses dois itens de graça aqui que eu vou estar ensinando como pega, tá certo? Esses dois itens grátis vai dar pra pegar amanhã, dia 17 Nesse evento do Samsung, beleza? Aqui no Roblox E tem esse item aqui também que é muito misterioso É do evento da Samsung, tá certo? É basicamente um pet, ele fica aqui no ombro Esse item é do evento, só que até agora não tem informação sobre esse item, galera A minha teoria é o seguinte Dia 17 vai acontecer um show aqui, tá certo? Vai acontecer um show aqui nesse evento A minha teoria é o seguinte Que esse item vai ser de graça E só vai ter como pegar ele Se a gente participar desse show, né? Se a gente ver Minha teoria é essa, tá certo? Então, lembrando que é só uma teoria Não tem confirmação se esse item vai ser de graça Agora esses dois sim, vai ser de graça E eu vou ensinar amanhã, tá certo? Então fique esperto no canal aí Por mais é isso Essa é a forma de conseguir esse item de graça É só ficar nesse mapa por 15 minutos Aqui na direita vai ter um contador Mostrando quanto tempo tem pra você ficar no mapa Quando esse contador aqui terminar Você basicamente ganha um emblema E o item é pra tua conta, velho Muito simples Deixa o like pra fortalecer e é nóis Agora é um contador A gente vai me encher as boas Um contador Então tem esse composto E aí Que tem essa foto Um contador Obrigado.